Olá, eu sou o Rogério Andrade Molinares, sou vice-reitor da Universidade Federal do Paraná e gostaria de me congratular com todos no Dia Nacional da Consciência Negra. No dia 20 de novembro é um momento especial para comemorarmos, para refletirmos e para nos articularmos. Comemorarmos as conquistas que temos obtido ao longo dos últimos anos. Sem dúvida nenhuma, poder articular pesquisadores na Universidade Federal do Paraná durante o segundo COPENESUL foi um momento especial. Poder debater com os pesquisadores da região sul as diversas vertentes do pensamento da consciência negra e das ações em prol da comunidade negra foi muito especial. Do outro lado, as inovações que introduzimos no nosso processo seletivo com a aplicação das ações afirmativas já na primeira etapa do vestibular vai ter reflexos com certeza positivos no aumento da nossa diversidade étnica e social dentro da Universidade Federal do Paraná. Esta é uma conquista de dez anos de aprendizado, desde que em 2004 introduzimos uma das primeiras resoluções de cotas nas universidades federais brasileiras. Mais importante também tem sido a articulação com a comunidade externa e a comunidade interna. Na comunidade externa pudemos pavimentar grandes relacionamentos e promissores relacionamentos com as universidades africanas, como por exemplo de Camarões e também de Moçambique e de outros países da África portuguesa. Internamente estabelecemos relações sólidas de confiança com vários coletivos, com vários núcleos de pensamento progressista, seja de cunho étnico ou de cunho social. Com o núcleo de estudos afro-brasileiros pudemos estabelecer vários programas que sem dúvida nenhuma terão um papel relevante no acolhimento de novos estudantes e de novos servidores na nossa Universidade Federal do Paraná. O programa Diversidade da Universidade, que vai criar ferramentas, instrumentos para uma melhor comunicação com todos aqueles que entram na nossa comunidade a partir de 2016, certamente exporá todo o pensamento diverso dentro da universidade e quais são as opções de proteção de sua identidade. Do outro lado, o programa Clima na Universidade, que procura ferir os relacionamentos, o clima dos relacionamentos na universidade, é também inovador e certamente criará ferramentas para que possamos adensar a nossa compreensão das dificuldades em criar e manter a sociedade em uma comunidade tão diversa quanto a nossa, com harmonia e com equidade. Por fim, queria deixar uma mensagem especial do grupo de acolhimento, o Conte Conosco. Este programa tem como meta evitar a discriminação e a violência em todos os segmentos da vida universitária e com certeza terá reflexos na vida social externa à universidade. O Conte Conosco é uma ação, eu diria, cooperativa de múltiplas áreas da universidade que se envolveram, se dedicaram a construir um programa que seja transversal na universidade e que possa, ao longo do tempo, evitar toda a forma de discriminação e toda a forma de violência. Este, sem dúvida nenhuma, é talvez a grande contribuição deste ano para os movimentos sociais. Queria agradecer o privilégio de poder fazer parte deste momento histórico da nossa universidade. Felicidades e grandes conquistas no Dia da Consciência Negra. Muito obrigado.